E a gente também vai bater um papo muito bacana sobre a nossa saúde. Hoje é dia 6 de junho, né? 6 de junho é o dia nacional de luta contra queimaduras. E a gente trouxe hoje esse assunto escolhido a dedo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano no Brasil são registrados um milhão de acidentes com queimaduras. Esse é um assunto muito sério, é um assunto que a gente precisa tratar aqui e funciona como alerta, tá? Só pra você ter uma ideia, desse número, mais da metade desses acidentes acontecem em casa e as crianças são as principais vítimas. A preocupação aumenta ainda mais nos meses de junho, que é exatamente nesse mês que a gente está, e julho, né? Eu falei de festa junina, tem o período das férias escolares e as festas juninas. Então eu gostaria de chamar muito a sua atenção pra assistir junto comigo a um vídeo que foi preparado com muito carinho e respeito com algumas crianças sobreviventes de uma queimadura. Atenção! Meu nome é Patrícia, tenho 18 anos. Meu nome é Elane Batalha, tenho 28 anos. Meu nome é Daniel, eu tenho 10 anos. Meu nome é Fernando Martins da Silvia e eu tenho 7 anos. Meu nome é Johanna, tenho 5 anos. Quando eu me queimei eu tinha 4 anos de idade. Os meus irmãos acenderam uma velha em cima da TV, o vento assoprou, caiu em cima da cortina e da cortina caiu em cima da cama. Me queimei brincando com álcool, fazendo uma fogueirinha. Minha mãe estava trabalhando, aí meu irmão foi dar banho no meio, ele deixou eu em cima da cama. Aí eu peguei o fóssimo e fiquei em cima da cama. E meu irmão jogou álcool na churrasqueira. Aí como eu estava perto, o fogo levantou e veio para cima de mim. Aí eu cria atrás da minha mãe, aí eu bati na mesa, o álcool e o fogo caiu tudo em cima de mim. Desde em diante fui me tratando, fazendo várias cirurgias. O tratamento, ele é meio demorado. Música Eu quero ser bombeiro. Construir uma família, ter minha própria casa, ser feliz, comprar um carro. Tenho o sonho de fazer faculdade, me formar, me estabelecer financeiramente, arrumar um marido, um namorado. Cabelo e leira. Eu gosto de ir na escola. Trabalhar com roupa, nossa, eu gosto de ver roupa. Porque eu sei fazer um penteado bonito. Sim, sou feliz, mas não o que eu quero ainda. Mua! Tchau! Crude, 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 tchau, tchau! Música Música Muito obrigada a cada um de vocês que topou falar para as câmeras, nos permite compartilhar um pouco da história de vocês. A gente só imagina, né? O quanto seja dolorido. Mas como é importante a gente poder mostrar a sua imagem, contar a sua história para alertar outras pessoas. Muito obrigada, viu? E olha, você que está em casa, esses são pacientes de um médico muito querido, nosso amigo, e que faz um trabalho lindo. Ele é cirurgião plástico, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, membro do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, do 9 de julho, do Hospital Oswaldo Cruz, São Luís, entre outros. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Felipe Molina. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço, sabe, da gente tocar nesse assunto e ser sensibilizado, porque eu acho que essa é a palavra, né? Com esses depoimentos, essas imagens, que a gente possa prevenir. Porque realmente é muito emocionante, né? Com certeza. Vamos sentar para a gente continuar a nossa conversa? E aí ajudar quem está em casa, que talvez também viva esse drama, né? Exato. Infelizmente, esses números são assustadores, né? Como você disse, a maior parte acontece em casa, cerca de 70% dos acidentes. Portanto, são acidentes evitáveis, né? Evitáveis de maneira bastante simples. E o mais triste é que atinge principalmente as crianças. Essas que nós vimos, né? E as marcas, infelizmente, são para sempre. A cirurgia plástica evoluiu muito, a medicina evoluiu muito. Mesmo assim, a gente ainda tem muita restrição. Então, por mais que a gente se esforce, que a gente tenha novos tratamentos, então a gente tem um laser hoje que ajuda muito, os resultados ainda são pobres, né? A gente não consegue dar e restabelecer o paciente como ele era antes, né? Voltar a ser exatamente como era. E uma queimadura como essa afeta diretamente a autoestima. E a gente sabe que a autoestima pode acarretar tantas outras coisas, né? Tantos traumas, tantos medos, inseguranças. Mas, enfim, eu acho que eles estão em ótimas mãos, isso eu tenho certeza. E a gente fica torcendo para que a medicina possa avançar. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre os tratamentos. Mas só para a gente reforçar agora a prevenção. A maioria dos acidentes acontece em casa. Em que lugar da casa? Cozinha e churrasqueira. Infelizmente, continuam sendo nesses dois locais. Antigamente a gente usava aquele álcool 100%, que foi proibido, agora a gente tem o 46%. Mesmo assim os acidentes continuam. Acontecem. Por quê? Porque as pessoas vão até o posto de combustível e compram álcool na bomba para usar na sua casa. E aí os acidentes continuam acontecendo. É terrível, porque é proibido vender o álcool dessa maneira em posto de combustível. Mas as pessoas insistem em fazer assim. É impressionante, né? A gente sempre acha que não, nunca vai acontecer, né? Aconteceu ali, mas comigo não vai acontecer. De certa forma, tem uma prepotência do ser humano. E que tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada, porque acontece. E com as crianças acontece por quê? As crianças são curiosas por natureza. E elas são muito rápidas. Então, às vezes, a gente distraiu. Para olhar uma mensagem que apitou no celular, é o tempo suficiente para a criança encostar no fogão, puxar um cabo de panela e se queimar em acidentes frequentemente muito graves e fatais. Agora, uma vez que acontece um acidente, é importante tomar as providências corretas, né? Não tomando, a coisa pode ficar mais complicada? Pode ficar mais complicada. Um exemplo muito fácil de se compreender é, se a gente queimar essa região da nossa mão, uma criança queimar, uma queimadura não super profunda, mas uma queimadura média, não tratando direito, esse dedo vai dobrar, 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 e vai ficar cicatrizado dessa maneira. E esse dedo não estica mais. Então, a gente tem que tratar bem a queimadura desde o início. Então, queimou, segue as orientações, procura um atendimento médico especializado, que você vai evitar o que a gente chama de sequelas. Então, fazer automedicação ou tentar alguma coisa em casa, é besteira, não é para fazer. Não é para fazer. Usar as famosas fórmulas da vovó, as receitas caseiras, não deve. Nenhuma delas, viu, gente? Nenhuma. Eu nem vou citar aqui para não dar lembrança para alguém, para não dar ideia. Nada serve. Nada serve. Tem que ir para o médico. Tem que ir para o médico. Por quê? Primeiro, elas podem aprofundar uma queimadura que é superficial. Segundo, essa queimadura, ela vai ter que ser examinada a hora que chegar no hospital. Então, você vai ter que remover todo esse produto. E aí, isso também é muito doloroso. Então, para que fazer correr o risco de piorar e causar sofrimento? Então, não faça nada. Lave com água corrente, tire anel, pulseira, relógio, qualquer adereço, cubra com pano limpo, que pode ser uma toalha limpa, e procure o atendimento médico. Existem graus diferentes de queimadura, né? Existem. Como é que a gente classifica? A gente divide em três graus. Queimadura de primeiro grau, que é aquela vermelha. Então, tipicamente, quando a gente vai para a praia, esquece o protetor solar ou começa num bate-papo fora. Essa é a queimadura de primeiro grau. De primeiro grau. Que fica muito tempo no sol e a gente fica o famoso pimentão. Essa é de primeiro grau. A de segundo grau, ela já é um pouquinho mais profunda. Tem uma ilustração, a gente consegue observar. Então, a primeiro grau, a gente tem aquela camada mais externa, que é a epiderme. Então, que é a camada acometida. Já na de segundo grau, então, a gente tem tanto o comprometimento da epiderme, como o acometimento da derme. Mas não toda a espessura dessa derme. E essa é uma queimadura que também vai ficar vermelha, também vai doer bastante e vai, tipicamente, ter bolhas. Tá. Tá? Essa é aquela queimadura que, quando encosta no fogão, levanta uma bolha, no escapamento de moto. Então, são uma queimaduras mais profundas e que, sim, já necessitam de atendimento especializado. Então, a gente precisa observar, levar até um hospital, fazer um curativo adequado para não ter uma infecção, porque elas podem ter uma infecção e isso pode aprofundar e se tornar bastante grave. Ah, então uma queimadura pode agravar e partir para uma infecção. Pode, e essa é a principal complicação que nós temos hoje no tratamento das queimaduras. E é a principal causa de morte desses pacientes. Então, não numa queimadura muito pequena, que aí é mais difícil, mas as queimaduras, às vezes, atingem um braço inteiro, um braço, um pedaço do tronco, uma perna inteira. Então, atinge áreas muito extensas. Então, desde a queimadura de segundo grau até a mais avançada, que a gente vai mostrar de terceiro grau, existe o risco de infecção. Vamos falar, então, da de terceiro grau, essa seria a pior. É a pior. Ela, tipicamente, então, vai acometer a epiderme e a derme em toda a sua espessura. Essa queimadura, ela não vai sarar sozinha, né? Ela vai necessitar, obrigatoriamente, de você fazer um enxerto de pele. Isso é, tirar uma camada bem fininha de uma outra região do corpo e colocar sobre essa ferida. Essas queimaduras, elas são graves, elas necessitam de atendimento especializado, cirurgias, tem risco de infecção, tem risco de complicação. Nossa, que dor que deve ser, né? Imagina, a gente queima um dedinho, já dói, né? Já fica aquela coisa latejando. É terrível. É um tratamento muito sofrido desde o início. E não acaba a hora que a gente cobre essa ferida. Porque o sofrimento das marcas, o sofrimento emocional. Imagine hoje essas crianças que já sofrem, naturalmente, com um problema de bullying, né? Você lida com isso diretamente, né? Você estava me falando que aqueles pacientinhos que a gente mostrou no vídeo são seus pacientes, são conhecidos e eles falam. Eles sabem o coração no consultório? A gente tem um atendimento multidisciplinar, então a gente tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogos, né? E todos eles fazem o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque é muito difícil lidar com isso, né? Especialmente nos dias de hoje. A gente estava até comentando das mídias sociais, do poder delas, da necessidade, da imagem, tudo isso, né? Então, é muito difícil, né? Então, a gente dá um suporte psicológico, sim. Porque essas crianças, e mesmo os adultos, eles tendem a ficar reclusos. Eles tendem a ficar em casa, eles querem se esconder, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas tem tanta queimadura, eu não vejo tanto na rua. Não vê porque as pessoas se escondem. Então, usam manga comprida, usam gola alta, não vão para a rua, ficam se isolando, ficam se escondendo mesmo. A gente chama de invisíveis, né? Eles existem, mas estão invisíveis, escondidos por aí. Aí é que a gente pensa, e a nossa participação nisso tudo, né? Eu acho que primeiro promover um mundo mais verdadeiro. Eu estou me lembrando, tem um versículo na Bíblia que fala que a verdadeira beleza é a que vem de dentro, né? Que a beleza é passageira e enganadora, mas que a gente tem que ser belo por dentro, né? Aquela pessoa que vive em amor. Isso é muito bonito. O doutor Luiz Felipe faz um trabalho muito bonito, não só na clínica com esse atendimento multidisciplinar, que ele acabou de falar, mas uma vez por ano tem um acampamento dos queimados, né? Esse acampamento é algo absolutamente emocionante, né? Ele é um acampamento onde nós levamos essas crianças que tiveram queimaduras para ter quatro dias de convívio com outras crianças, né? Porque elas muitas vezes se isolam e esquecem ou não acreditam que tem outros como eles, né? E que eles podem ser felizes também. Então nós levamos, esse ano vamos levar 50 crianças para este acampamento aqui próximo de São Paulo, né? Onde nós temos todo tipo de atividades, né? Desde musicoterapia, brincadeiras de pintura, atividade esportiva. O ano passado a Mauro Imarge passou o dia fazendo atividade esportiva com as crianças, piscina, tem uma festa das cores, show de talentos. Então, assim, é muito bonito. Que delícia. E um tempo onde eles se sentem, eles, né? Sem cobrança, sem observação. Bem à vontade. Exatamente. Iguais, sem julgamento, né? Exatamente. Que lindo isso. Então é muito interessante, assim, são crianças muito graves, né? Então, crianças que perderam as mãos, né? Crianças que perderam pés. Então, queimaduras realmente graves. Isso é interessante observar, porque a gente imagina que a queimadura é só aquela do fogão que queimou um pedacinho assim. Não, não é. Tem queimaduras extremamente graves, né? Sim, a gente sempre fala, né? Dos cuidados que a gente tem que ter na cozinha, virar todos os cabos da panela pra dentro. Usar a boca do fundo. Na hora que vai esquentar a água, usar a boca do fundo. Sempre usar a boca do fundo, né? Mas principalmente da água. Às vezes a criança curiosa vira, já imaginou? É tão sério tudo isso. Muito sério. E olha, se você tiver uma dúvida, eu vou pedir pra produção colocar os telefones de emergência. Salva na porta da tua geladeira, deixa isso fácil pra tua família. Bombeiros 193 e o SAMU 192. Porque, assim, queimadura é coisa pra quem entende de queimadura. É. Hoje a gente tem um aplicativo gratuito, tanto pra Android quanto pra iOS, né? Que é um aplicativo pras pessoas. Não é um aplicativo médico, não é um aplicativo científico. É um aplicativo pra todos, quando sofrerem um acidente, utilizarem. Ele é muito, muito ilustrativo. Ele pergunta o que aconteceu, como você se queimou. Vai te orientar os primeiros socorros. Vai te explicar pra onde você deve ir. Te coloca no Waze e já te dirige pro hospital mais próximo. Que legal, olha. Então, é muito simples e muito, muito eficiente. Tem nos ajudado bastante. O nome do aplicativo é K-Mei. Então, quem tiver interesse... Olha, Cláudia. Acho que todo mundo tem que baixar, né? Põe lá o K-Mei, tá aqui? Ah, é o dele? Já baixa aí, não sei lá, K-Mei. Porque na hora do vamos ver, com o aplicativo fica tudo mais fácil. A gente tá no mundo da mídia, né? Então, a gente tem que se manter atual, né? Então, o aplicativo é esse, né? Pressiona em caso de emergência. Aqui, água viva, choque, fogo, líquido aquecido. Ah, olha os tipos de queimadura, gente. Água viva na praia. Escolhe um, então. Choque elétrico, fogo, líquido quente, metal quente, químicos, solar. Vamos de fogo, né? Porque agora a festa junina tem fogueira, tem os fogos de artifício. Exatamente. Então, aqui tem as orientações a seguir e aqui embaixo, os hospitais. Pergunta se você tem algum convênio, não tem. Que legal. Não tem do convênio. Então, por exemplo, ele já dá as distâncias dos hospitais que podem te atender. Então, vamos para o mais próximo. E aqui tem a opção de telefonar, o Waze ou o Google Maps. Ele já te coloca e já te direciona para o hospital correto. Quer dizer, facilita bem a vida, né? Isso tudo para acabar com o achismo. Ai, passa... Não, não passa nada. Isso mesmo. Corre para o hospital porque é isso que a gente tem que fazer. Agora, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou do acampamento. Ele acontece com crianças selecionadas, ainda tem vaga. Como é que é? Então, esse ano nós vamos levar 50 crianças, né? Nós não temos mais vagas, já estão preenchidas. Mas isso não impede que quem tiver interesse entre em contato com a gente. Porque sempre existe a possibilidade de uma criança ou outra acabar desistindo em cima da hora. Vai acontecer a partir do dia 21, ainda, eventualmente... Do dia 21 ao dia 24 de junho. Agora, isso. Agora, já. Agora, quem quiser estar assistindo A Vida Melhor, ficou tocado com esse assunto, você pode contribuir com esse acampamento, porque esse acampamento é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Mas aí é com a ajuda da turma mesmo. Exatamente. É todo mundo se ajudando. Além disso, cada criança que vai lá, ela vai receber como doação um kit completo de roupa, desde tênis, meia, calça, agasalho, porque é uma região fria, higiene pessoal, então, protetor solar, cremes hidratantes, tudo isso para ajudar a cuidar dela também. Então, a gente também faz um trabalho nesse sentido de orientação dessas crianças. E quem quiser ajudar, quiser participar dessa causa, é só entrar no site www.campsamba.com.br. Campsamba.com.br. Entra lá e ajude, né? Faça parte. Por favor. Faça diferença na vida de alguém. Muito obrigado. Porque as crianças saem de lá diferentes. Diferentes. É incrível, né? Então, a experiência é muito rica. Então, aquela menina que chega com o cabelo solto, cobrindo o rostinho, vai embora de Maria Chiquinha, né? Então, você vê que fez a diferença, né? Então, são pequenas atitudes que são atitudes que estão mudando a vida dessa criança. Perfeito. Agora, eu tenho uma pergunta. Muita gente tem as cicatrizes antigas, uma queimadura antiga. Eu sei que a medicina vai evoluindo. A gente já tem alguma coisa mais moderna? Qual que é o tratamento mais moderno que tem? Hoje, a gente tem feito duas coisas muito interessantes. A cirurgia plástica, geralmente, traz da cirurgia reparadora para a cirurgia estética as técnicas. Dessa vez, está sendo ao contrário. A gente está trazendo das nossas cirurgias estéticas para a cirurgia reparadora as nossas práticas. Então, hoje a gente faz a lipoenxertia, que é o enxerto de gordura sobre essa cicatriz. Com isso, a gente tem uma melhora da qualidade da cicatriz, da textura, da elasticidade. A cicatriz que é muito grossa, ela afina. Então, é uma coisa muito interessante. Então, a gente aprendeu fazendo a lipoaspiração na cirurgia estética e hoje está usando isso para melhorar a qualidade das cicatrizes. Então, sempre vale a pena consultar um médico. Lógico. Da mesma maneira que a gente vem há anos já utilizando o laser, especialmente o laser de CO2, para rejuvenescimento facial, tratar rugas, melhorar a qualidade da pele. Hoje, a gente trata cicatrizes também com laser, com resultados absolutamente incríveis. Então, a gente está trazendo o aprendizado da nossa cirurgia estética também para beneficiar esses pacientes. Olha, novidades, viu? E se você quiser mais informações, você pode entrar no site www.drmolina.com.br. Pode até ligar para marcar um horário no 11 3057 0930. E lembrando, quem quiser abraçar a causa e participar de alguma forma do acampamento, www.camposamba.com.br. Toda doação é bem-vinda. É, e a sua também, com o seu tempo, que é precioso de vir aqui fazer esse alerta para toda a população. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Um abraço para toda a turma lá da clínica. Obrigado. É importante. Esse é um assunto delicado, mas é um assunto necessário. A gente não pode descuidar. Tá bom? Um abraço para a turma lá da clínica.